Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no orfanato, né? Galera, já arrebenta o dedo no like aí, beleza? Comenta, compartilha pra geral que isso daí vai ajudar bastante. E a gente... Yep! É... enfim, a gente tá aqui no orfanato. A gente não investigou ainda lá, pra lá, beleza? Mas, mas, iremos investigar como sempre em todos os vídeos a gente faz isso, beleza? É... essa parte aqui galera, a gente não viu. É... não tenho a mínima ideia de onde que é e qual caminho que vai levar. A gente sabe que ó, vai tipo na parte do orfanato. Mas a gente não sabe aonde que essa trilha leva, beleza? Ali tem muito mato. E aqui ó, ainda tem uns desenhos. Aqui ó, de um Buda, de uma árvore. E lá em cima, tem... Tem uns elefantes. Tô aí! Tem uns elefantes. Ai, rapaz. Tem uns elefantes muito estranhos. Mas, a gente não sabe qual é o significado. Tem uns nomes de umas meninas lá. Tem nome de menina. Na verdade. E os moleques estão ali mais na frente. Mas, será que tá meio difícil de enxergar aqui ó. Tá meio difícil. A gente fica meio contra... Pela descontraição aqui ó. Nem sei se essa palavra existe. Mas enfim. É... Tô tentando enxergar aqui. Tá complicado. Parece que eu sou cego de um pouquinho só. Mas, enfim. Deixa ele olhar aqui. Pra mim. Vem. Puxa, 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 ó. Como que vamo, galera? Ai, caraca. Rapaz, ó o monteirinho ali. Cê é louco. E aí, beleza? Tá aí, galera, ó. Meu amigo. Tava falando pra galera. E aí, galera? Tava falando pra galera aqui do meu canal. Que a gente... Ó. Yep. Se dividem aí embaixo. Eu vou com a Márbara e com o André lá em cima. Eu vou aqui na parte segunda, vai, mano. E aí, Cris? A teia de aranha. Não, não foi você, não. Tava falando pra galera. Que ali embaixo, perto da piscina ali, tem uma trilha. Porém, a gente não sabe pra onde que vai. Pensa ele por lá. Lá embaixo, perto da piscina. Aqui? É, mas eu tô lá pra ponta. Lembra aquele dia lá que vocês me encontraram ali perto da piscina? Tem uma trilha lá. Quanta luz? Porém, eu não sei aonde que vai dar aquela trilha. Aonde tem uma trilha? Lá embaixo. Lá perto da piscina. É? É. Eu, tipo, falei pra galera que um dia eu queria ir lá, tipo, pra ver essa trilha como que é. Mano, vai pra ver se ela aumentou de tamanho? Mano, eu não sei. Aqui é tudo estranho. Eu acho difícil. Mas... Enfim, galera. Eu estou querendo ir naquela trilha hoje, agora, nesse exato momento. Mas... E lá em cima? E lá em cima que a gente não ouve lá ainda. É, naquela... Naquela parte de... Como é que eu falo? Que tem, tipo, meio que uma floresta, né? Parece que tem... É, é o que a gente está fazendo só até. Enfim, galera. Está escuro aqui, rapaz. Está complicado. Ah. Não sei, ó. Ai. Tem uns desenhos estranhos ainda. Ai, caraca. Minha parte está com sono. Ó. Minha perna, meus tacos. Ó, galera. Aqui que eu falei pra vocês. Que é... Tem uma trilha muito estranha. Eu não sei. Que bombe foi esse? Que merda foi essa? Caraca, mano. O Dura tem que tomar cuidado com muita coisa aqui, galera. A gente tem muita sorte, mano. De não encontrar nada. Aqui. Olha o tamanho da mesa spider ali. É que não dá pra ver por causa do foco. Está muito escuro. Mas tem uma aranha gigante ali. E eu não sei pra onde que eu irei. Na moral. Tem que ficar uns barulhos estranhos. Eu não estou gostando disso. Calma aí que a minha câmera está desfocando. Foca. 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 Aí. Desfocou. Vocês escutaram isso? Vocês escutaram? Vocês escutam isso aí? Estava dentro do banheiro e fiz barulho, mano. Sérião? Sim, não sério. Eu escutei barulho ali embaixo, mano. Acabei de entrar no banheiro. Eu estava mostrando os banheiros. Daqui a... Mentira, mano. Na moral. Sérião mesmo, Monterim. Caraca, velho. Galera, o banheiro está sinistro. Aqui ainda tem os rastros da Amanda aqui, galera. O que é isso? Onde ele foi? O que é isso? Não. Eu vi que ele voltou para cá. Será que ele não foi lá para trás, mano? Não, mano. Olha aqui, mano. Mano, por que eu estou usando a mochila assim? Tira. Aqui tem os vestidos do vestido da Amanda. Mano, ainda está com aquela gosma. Nojenta, mano. Olha aqui, galera. Faz muito tempo que a gente não vem aqui, ó. Ainda tem, mano. Esses negócios muito estranhos da Amanda, do vestido aqui, mano. Nojento. O que barulho foi isso? Caraca, velho. Mano, eu estou sentindo uns barulhos muito estranhos. Olha aqui. Sim, mano. O negócio está nojento, mano. Ainda parece que está fresco. Algumas partes. Nossa, é muito estranho. Você pôs a mão? Não. Você é louco. Vou colocar aqui no nosso canto. Está maluco. Você está no copo. Como é que foi isso? Não sei se a galera está ouvindo. É, eu também não sei, mano. Vou tentar deixar o mais alto possível na edição. Você foi naquele banheiro... Foi uma rua e foi naquele banheiro lá de trás? Foi. Ó. De novo, mano. Alguém está zoando com a nossa cara, mano. Não é possível. Deve ser o Chris. Mano, mas o Chris, ele não... Então ele subiu. Não está por aqui. O Ita, lá, barra e o André estão lá em cima. O Sota também subiu, né? O Sota também subiu. Ó. Mano, isso pode ser o Chris, ele subiu. Chris! Chris! Cadê? Onde, mano? Ele está lá em cima, mano. O cara está aqui perto. Soca! Vamos subir, Léo. Vamos subir, mano. Vamos subir, vamos subir. Vamos embora, vamos. Mano, está ficando perto. Está ficando perto. Galera, na moral, velho. Não é a gente, mano. Na moral. Muito estranho, mano. Que bizarro. Nossa, aqui está muito escuro, velho. Está muito escuro. Chegando aqui. Ô, mano. Pode chamar alguma coisa. Gente. Parece que tem alguém tacando pedra ali na gente, mano. Estava aí o Matheus. Ô. Olha, recebeu isso aqui. Vem aqui. Mano, que susto. E não foi só uma vez, não, mano. A sombra ali. Foi várias vezes. Ô, vem aqui com os dois. O que foi? Tem essa merda aqui em um formato estranho. Tem um papel escrito um monte de coisa aqui em uma pedra. Que droga foi essa aí? Porra é essa? De novo essa merda? Mano, está cheio de papel, pena, crucifixo. Que merda que é? Os três fizeres aí. Peraí, fica aqui. Sim. Um monte de número. Peraí, tem uma carta aí. É o que eu falei. Tem um monte de coisa rasgada. Um tronco em formato de cruz. Uma pena de um corvo. Espera aí. É o que eu estou falando, velho. Tem mais aqui? Caraca, tem uma página, mano. Mano, tem outra página aqui. Número de celular, de cor. Olha isso. Não falei isso. Mano, e os gaios? E as coisas da barraca? Nossa, tem... É... Jogaram alguma coisa de bebê, ó. Olha lá. Vamos embora. Galera, está todo mundo aqui, ó. E está tendo barulho lá embaixo. Tem alguém aí? Caraca, velho. Ei, tem alguém aí? Alguém aí? Mano, que bizarro. Mano, os negócios ainda continuam aqui, velho. Os desenhos ainda estão aqui. Está zoado aqui. Está muito zoado. Tirando... Mano, você viu... Matheus? Matheus? Caraca, cadê o Matheus? Mano, que merda é essa? Não é possível, mano. Que merda foi essa? Vou, vou, vou... Que merda foi essa? Mentira. Tem um cara aqui, velho. Eita merda. Eita merda, gente. Não dá pra ver, mano. Como eu sinto um cara lá embaixo, mano. Ele tá fazendo um bagulho lá na mão. Cala, cala com ele. Também tá o mundo. Oh! Arrugada, calma. Que maluco é isso? Tem um cara ali, mano. Aqui, aqui. O cara aqui embaixo, mano. Aqui, mano. Tá viajando. Oh! Oh, farsa. Não tá com nada, não. Vamos fora. Oh, não chega muito perto. Não chega perto dele, não, louco. Você não sabe o que tem na frente da mão dele? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Oh, mano. Quem é você? Que? Que? Manda, manda. Manda, manda. Wtf, mano. Clare. 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 Lát炎. Fica! Obrigado.